Fala galera, Marcos Nicolino, Detectorismo na área e está iniciando mais um vídeo aqui do canal e se você ainda não é inscrito, já se inscreva para você não estar perdendo nada do que eu postar Youtube também não está entregando todos os vídeos que a gente está postando e é muito importante que você ative o sininho de notificação para você ser notificado pelo Youtube a hora que tiver vídeo novo e não está perdendo nenhum vídeo quando a gente postar e a gente vai estar vendo o que vamos encontrar aqui na beirada da estrada, na beira da ponte na beira do cimato aqui, na beira do bambu ali e está mostrando para vocês aí nesse vídeo e essa semana pessoal choveu muito e agora que a chuva deu uma trégua, o sol saiu né olha que dia bonito que está hoje, o céu bem azul, está propício para a gente estar gravando o vídeo aí e está mostrando para vocês e eu te convido aí a me acompanhar nessa caçada simbora galera, simbora galera para a nossa caçada aqui vamos fazer essa beirada de mata aqui né pessoal, para a gente ver se a gente encontra alguma coisa aqui vamos até perto daquele bambuzal ali né e a gente vai estar testando também o nosso sacho aqui que a gente fez ou enxadão ou picareta né, vou deixar na descrição também aí o link desse vídeo para você estar assistindo aí que a gente fez aí para estar cavando beleza galera, vou estar procurando a beirada desse mato aqui para ver se a gente encontra alguma coisinha e está mostrando para vocês e eu também desativei aqui a detecção de ferro mas mesmo assim a pita, o arame aqui na frente só com o som vai sair meio diferente a gente vai saber que é ferro, se é um arame ou um prego né galera, a pita ali mas é um arame que a gente viu vamos estar procurando a beiradinha desse mato aqui ver se a gente encontra alguma coisinha e está trazendo um vídeo bacana para vocês sinalzinho aqui pessoal a gente vai estar cavando aqui e vamos estar estreando aqui o nosso sacho aqui que a gente fez, a gente está cavando vamos estar vendo o que é aqui galera aí aqui é um pedaço de pneu um pedaço de pneu enterrado aqui olha o tanto de formiga, olha que perigo aqui galera não sei se vocês estão conseguindo ver olha o tamanho dessas formigas se grudar na pele do cara já era a gente está próximo aqui do bambu bem debaixo do bambu, vamos estar rodeando ele aqui está fazendo mais o detectorismo aqui em volta para ver o que a gente vai estar encontrando saco de milho jogado aí pessoal alguns milho podre eu acho o cara descartou aqui no meio da roça vamos estar fazendo em volta aqui para ver o que a gente vai estar encontrando em volta desse bambu olha galera mais um sinal vamos estar cavando aqui para ver o que é que tem aqui aqui pessoal isso aqui é um pedaço de de alumínio uma panela eu acho parece uma panela e aqui tem algumas pontas de prego parece prego, sei lá de finhar aqui e jogado aqui a gente desativou o sinal de ferro do detector para ver se a gente encontra água um pouquinho mais diferente sem ser prego e essa panela aqui a gente vai estar separando ela no cantinho aqui levando e descartando no lugar certo tirando do mato e está preservando a lata tirar de lata aqui pessoal vem na pontinha aqui mais um sinalzinho aqui não está vendo o que é aqui pessoal uma espécie de um de um anel de lata de ferro não é ferro é tipo uma lata desse algum maquinário algum implemento da roça vamos estar indo para o próximo mas um sinalzinho aqui do lado está cavando aqui para a gente ver vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? Olha aqui galera, outra amassada, estava do lado aqui, olha aqui, já achamos aquele um lá, para vocês não falarem que é o mesmo, olha aqui, o outro primeiro que a gente achou e esse aqui agora, vou deixar do lado aqui, depois a gente vai pegando. Vamos para o próximo pessoal, pessoal, olha que interessante aqui, estamos aqui no meio da moita de bambu e no meio aqui, não sei se for o dono da propriedade, os caras cortaram o bambu só do meio aqui, olha, só no centro aqui e deixaram esse limpão aqui no meio, só o círculo aqui no meio da moita de bambu, não sei se é para esconder da chuva, de temporal, alguma coisa, quando estiver plantando aqui na roça, vai dar uma chuva e o cara só cortou no meio aqui só, fizeram um círculo. Vamos continuar a nossa caçada, pessoal. Bom, galera, agora a gente vai lá para onde está o carro, né, para a gente ver, beirando a estrada ali, se a gente encontra alguma coisinha bacana, aqui a gente encontrou aquela panelinha, né, o pneu, o pneu está até passando aqui em porta dele, já pertinho dele aqui e a gente vai estar indo lá, lá onde está o carro, para a gente ver se a gente encontra alguma coisa. O importante, galera, é curtir a natureza, né, nem que a gente não encontra algo bacana, a gente vai estar curtindo a natureza, olhando a paisagem, né, como é que é bacana, escutar os cantos dos pássaros, é bem bacana isso aí, é mais um hobby, né, outros já usam o detectorismo para achar coisas bacanas aí, como ouro, coisas valiosas, eu mesmo, o meu intuito mesmo é só curtir a natureza, trazer conteúdo para vocês aí, tem muita gente que gosta, aí de ver a natureza, como que ela é, né, e aí a gente cria esse tipo de vídeo para vocês, vamos lá para a estrada lá, para a gente ver o que a gente vai encontrar mais alguma coisinha bacana lá. Para esse vídeo não ficar muito grande, então não perca a continuação dele no próximo vídeo, te aguardo lá.